E eu conheci minha digníssima daqui, da Volta Redonda. Pela internet. Caralho, velho, o Zeb Namoro. Marca a Zanfa. Fredão, o cara tá... Vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu descer, deixa eu descer, meu amorzinho. Calma, calma, calma. Caixa de munição, caixa de munição do municiadeiro. É, agora é a caixa de munição! Vem pra cá, Vitor. Eu peguei no chão. Agora eu quero flaca, eu tô nu! Flaca no chão, Vitor! Nuuuuuuuuuu! Eu falei pra descer, mas o bicho é... Que bumbum da porra esse rapaz aqui? Cara, a Rosa tá tão estranha, velho. Ela tá quase a centena. Sua menina aí, ó! Eu tô nu, eu tô nu! Ele é tatinho! Cara, ele cortei o teu Deus do céu! Que confusão da peste! Meu Deus do céu, velho! Como pode ser tão duro, velho? O cara sai correndo, ele sai correndo, velho. Ele sai correndo, irmão. Meu time, ele sai correndo! Fila da... O meu time, ele tem medo de pessoas! Rapaz, eu joguei a peste da concursão praticamente no ânus dele, velho! Fez nada! Quatro, cara! Só eu atiro! Vai te tomar no cu! Pois é, que negócio estranho, né? Vai te tomar no cu! Tchau! Tchau! Tchau!